Hoje teremos Harry Atom Contra LNG E depois Top contra Ninjas em pijamas Que será uma série Eu acho que essa de tese ninja Ninja em pijama e nip Vai ser uma série legal de assistir Essa Harry Atom Contra LNG Vai ser parceiro Tem que ganhar né Pra eles pegarem em segundo lugar Se eles perderem eles vão de terceiro E isso aí é JDG em segundo Isso é impactante tá Pra eu ter uma ideia Quem tá em segundo já tem direito a lower bracket De qualquer jeito se perder a primeira série né Agora quem tá em terceiro Pode tomar um fumo ali né E já ralar E ralar Nossa não sabia que era assim Bom dia Cheguei invadindo mané Que isso Cheguei na voadora desculpa Nada Pelo amor de Deus E aí E aí E aí Para de quiet Fala Dudão Fala Draft na telinha rapaziada Harry Atom Contra Ah e lembrando O suporte da Harry Atom Que acho que da última vez Foi o Zora Acho que a gente já assistiu LPL Ou essa semana Semana passada No finalzinho Foi o Zora Fidou 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 muito Mas agora Já voltou o Chelsea Que pelo amor de Deus É um jogador muito melhor Tipá Teremos um jogo Eu não acho que essa Harry Atom É de todo ruim não Eu só acho que se juntar Esse Nail Com aquele Zora Meu Deus É o Patatinho O Patatráfico Patatinho Patatráfico Esse jogo vale alguma coisa Esse jogo vale alguma coisa Isso não vale nada A LNG já está no playoff Eu acho que já está loucado O BQRA né A LNG já está também Já está fora Eu não sei se muda a City Mas assim A LNG Não fica em sétimo Não fica em quinto Está em sexto Estou colocado Então não muda nada Para ninguém É não muda nada Não muda nada Última rodada aí Para os dois times Não muda nada Mas assim Ontem a gente teve um joguinho Também que não mudava nada E mano Não tem essa de show match É galera Tu não veio em TZ Cara Eu acho que esses São jogos mais perigosos Porque A rapaziada Joga sem pressão né É Tipo pressão Para um time da Bilibili Eu não acho que exista Tá ligado Eles não sentem essa pressão Minha visão Agora Contra um time da Harry Eton Talvez eles sintam muita pressão Os jogadores novos Os jogadores ali Que tem que se provar Então quando eles jogam Assim uma partida Que não vale nada Talvez eles mostram O verdadeiro nível deles Eu estou ansioso Para esse playoff Estou ansioso Para esse playoff Estou ansioso Para o playoff da LCK Porra do não E o playoff do CBLOL Cara É que já começou né A gente já teve Esse gostinho de playoff Do CBLOL né Já Já foi Mano eu narrarei Ah é Boa Qual série Vou narrar Domingo Domingo é Que é Red Nossa Hum jogão hein Para mim é a melhor série Mano Cheirinho de final Antecipada hein Cheirinho de final Antecipada Justo Justo Você acha que Da Laude ou da Quer dizer Da Laude ou da Red Rapaz Eu acho que Eu acho que Da Laude Uma boa chance Da Red Poder surpreender Então Jogou para os dois lados né Eu gosto disso Você gostou Em cima do muro Sem ficar Falei que eu acho que Da Laude Eu acho que Da Laude Mas também tem Muita chance De dar Red Cara Isso aí Acho que é 50-50 Quem ganhar ganhou 50-50 50-50 da vida Cara Um time vai ganhar O outro vai perder Boa E você Ericat Também acha que Vai dar Laude Mas também pode dar Red Cara Não acho que Vai dar Laude Aí ó Já desceu Já do muro Já Já O que eu digo A gente comprou Com o argumento Que o T-Nose Tá com um gap Muito grande Pros mid Desse split Eu acho que Eu concordo Eu nunca vi Um gap tão grande Igual ele tá O Tim vai beber Belved Na frente do Grave O draftzinho aqui Ficou legal De assistir Belved Contra Brand Double De carry Para Harry Eton Cara O draft tá legal Você gosta de Belved Contra Brand Cara Eu acho que faz sentido Tipo De você Da Belved Vai de Early Game Acho que o Brand Não deve conseguir Responder muito bem Se colar já era né Se grudar filho Não Celso Acho que o LoL Tá aí em manutenção Cara Mas no campeonato É outro servidor Rapaziada Já fica ligado Aí no Discord Né A gente manda Várias mensagens maneiras O Boa Redbert Tem dias e dias É É verdade Desenvolve Sei lá Maluco Eu acho que vai dar Uma série muito maneira Acho que as duas séries São legais Ben e Kate Também vai ser legal Não sei se a galera viu Mas o Takesh Estava liberando Ingressos aí Pro Pro Playoff Cara E não é zoeira Só mais tarde Danilo Mas eu mando A mensagem Lá pra ele Qual é Qual é Dessa tela aí Da LPL Eu não peguei Eles fizeram Umas tomadas Diferentes ali Reparei também Eles deram Deram um zoom E um pause Em uns pontos do mapa Mas não prestei atenção Brandição mano Fazia tempo Que eu não vi Um brand aí Cara Nossa Teve ontem também Se eu não me engano Tem Panetone LPL é chinesa Ah é Panetone aí Perguntando se LPL É liga chinesa Tem muita gente aí Que cola pela primeira vez Mano É maneiro né Acordou de madrugada Assim Pô hoje Dorme cedo Acordei Vou abrir o baiano ali O que que tá rolando LPL galera Liga O que que a O que que LPL significa Low Pro League Ah Low Pro League Isso Me fala nada Do chinês LCK Low Champions Korea O que que ia falar Molo Os águia tá foda Eu esqueci Nada de Runa Nenhuma Diferente Todo mundo Veio com Runa Padrão Cara Dudes Pergunta o negócio Da Jinx A gente tava conversando Ontem né Acho que teve uma Jinx Que fez Stat Ela fez Na minha visão Se a Jinx Sai muito bem Da lane Se ela pegou Sei lá Duas Três kills Numa fight Do Drake Você não acha Que compensa Fazer Kraken Poder acelerar Um snowball Não Fazer Kraken Infinite Edge Mesmo Esses dois Assim Então Cara Eu É que Na minha visão A estática Que acelera Snowball Por ser barata Você vai ter Dois itens Muito antes De qualquer pessoa Tá ligado Mas assim Eu não Eu não joguei Só que eu tô vendo Todo mundo fazer Variações de static Tem static Static E E Aí eu vejo gente Fazendo static E Kraken Eu vi gente Fazendo static E PD Mas acho que o static É roubado É É porque o jogo Vai ser definido Num momento ali Aí você pode ter O static Infinite Edge Ou Kraken Infinite Edge É que se você Fizer static Eu acho que Talvez você Por exemplo Se você pensar Que você vai fazer static E vai ficar com o mesmo Gold que se você Fizer Kraken Aí não vale Mas acho que a static Vai te ajudar a Inobalar Pra quando você ter 20 minutos Você ter dois itens E um pouco mais Tá ligado Mais vantagem Então tipo Você vai ter dois itens E meio Vamos botar aí Porque você Snowballou Você criou mais vantagem Se você não criar Vantagem nenhuma Acho que é melhor Ter Kraken Mas talvez Eu consigo uma plate Duas plates a mais Uma wave a mais Então acho que Esse é o pensamento De você realmente Conseguir algum tipo De vantagem Ah Guivaron Não vai estar Isso aqui não Vazaram Vazaram Vai ter Né Finestatica Agora Próximo patch É Vai aumentar 200 de gold Né É Não ouvi isso Cara Eu Quando era jogador Eu reparava nisso Tipo assim Tudo Por exemplo Você tá jogando No 14.5 Aí lançou o patch No 14.6 Só que No CBLON É o 14.5 Tu fica ligado No que tomou nef O que tomou nef É roubado Você tem que usar Porque se tomou nef Tava forte Tá ligado Tipo Por exemplo Você tá jogando De Draven Aí você acha Que o Draven Tá forte No patch Que você tá jogando Aí você vê Que tomou nef No jean Tem que jogar de jean Porra Jean tá forte Tomou nef Se tomou nef É porque tá forte Você põe essa Nef Porra o Jin Deixa eu dar uma olhada Né É Pô Eita É isso Solado E a espada dando Nossa Morreu Nossa Ele jogou muito mal Ai 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 Meu Deus Zica Zicou lá no top Dudão Eu acho que é uma boa ideia Mas eu não sei se Se vale pra 100% Da espada não Não Mas pro competir Vale Porque Não as vezes Faz uns negócios Meio malucos É As vezes o nef É pra solo kill Tipo tem várias coisas Assim Eu entendo Mas assim Eu acho que Essa visão de você Ver o que tá sendo nefado Mostra tipo O que O que tá um pouco Desbalanceado Te chama atenção Então você olha Pô Por que isso aqui Tá sendo nefado Ah tal Então faz sentido Tá ligado Não é pra você pegar E tipo Fechar a sua cabeça E meu Deus Tomou nef É a coisa mais roubada No mundo Não é isso Os times que você passou Tinha Assim Vocês jogadores Calma de olho Nus dados Sei lá Winrate Na Coreia Ou geralmente Tinha gente na comissão Fazendo isso Cara Sempre tem Sempre tem O maluco Dos dados Né Só que Muitas vezes Tipo Muitas vezes Funciona Óbvio Porque Número Não mente tanto Mas as vezes Tipo Não faz sentido Tipo Esse cara Fala Mano Bardo tá roubado Tá com O maior Winrate Da solo kill Porra Óbvio né Caralho O boneco Passeia pelo mapa Fica matando todo mundo Na solo kill Ele vai funcionar Agora chega no competitivo O cara vai matar Quarenta vezes Meu Bardo Na lenda E aí as vezes O cara falava Que tinha que jogar De bardo Porque tava forte E aí tu fica A nível Tava com o segundo Maior winrate Da solo kill Coreana Diamante Mais né É Tá ligado O número sozinho Nunca vai te passar A ideia geral Do negócio A real ideia Do negócio Tem que saber Tem que saber Ler os números Não é só Pegar e Carar pra ganhar O jogo mesmo Assim É isso Eu sou um cara Que adora número Mané Mas eu Mas eu Defendo A parada De que Você tem que Estudar o número Não é Número por número Não fala nada É Não fala nada É Mas eu adoro Número cara Eu acho que se Se for Direitinho Olhando nos números Você consegue pegar Umas informações Muito maneiras E ajuda o time Tá ligado Sim Com certeza Foi stop Acabou né Ó Tá estragado né Tá Tá mano O O Cassandre Tá bem forte E o Brand Ficou muito forte nisso Porque as duas Quilhas ficou Pro Brand Eu acho que Esses ganks aí Além de deixar o Cassandre Mais suave na lane O mais importante É deixar o Brand Na frente O Brand Vai fechar a Leandre Muito fácil Tirou as lava Do Belvete Tirou as lava Da Belvete Deu lava A Batistana O jogo tá legal Aqui tá Pra Harry Ah Nossa Esse negócio de número O cara tá falando aqui Às vezes tem um Singer de 70% de winrate Na hora que vê Tem um mono Singer do Merser Que tá jogando muito Na jungle De Singer Sei lá E aí A coisa Winrate Bizarra né Por isso que eu acho Tem que ver Pick rate também né É e muitas coisas Não refletem Tipo Rise Por exemplo Rise tem um winrate Sempre teve um winrate Muito baixo Em solo kill E muito alto Em competitivo Porque é um boneco Que ele Demanda mais tempo Ele joga mais O mapa Então Tem coisas que funcionam Tem coisas que não Tem que saber Traduzir esses números Não é só pegar E Sim Eu gosto sempre de olhar Assim pensando em competitivo Eu gosto sempre de olhar Diamantinho mais Na Coreia né Sim É igual tá vendo Pô A gente tá vendo Muito orelhão só Recentemente né Orelhão só Tá com um winrate Altíssimo Diamantinho mais Na Coreia E tá sendo muito Picado Muito banido E tá funcionando E tá funcionando Competitivo né Esse campeão Exatamente O buraco tá bem Forte mano O outro que eu vi É nível Mas eu não acho Que é nível Vai aparecer Sabe Ó Não duvido Será Salve o MPS Bom dia Obrigado pelo sub Meu querido 43 décadas Caraca Meu chat é o mais antigo Da Twitch Do Dom Cara Olha o gold O O O O gruta 500 de gold Na frente 500 de gold Filho O time O time pior Mano Ele soa muito Pra ganhar vantagem Não mas não mata Pois é É mó Nossa Mata sim Tá sem ult Tá sem ult Se a porrada Top estragado E nem tá Muita diferença De gold Caraca Faz bolsa Com esse jacaré Faz uma bota Faz tudo Que ele quer Nossa senhora Mano Eu não sabia Que tá sem ult O farm no bot Tá dando uma segurada É Fala oito e meio Meu querido 38 décadas Obrigado pelo sub Bom dia Vou ter que perguntar Tristana Mid Ao invés de adc Não é pior Acho ela melhor No bot Zabuza tá perguntando É melhor mid Mesmo Ela ganha mais xp mid Ela depende de xp Pra passiva Ela joga side melhor Ela pode jogar side No mid Tristana é boa Na side Ela consegue Ficar sozinha Mais ou menos sozinha Tristana tem um v1 forte Tem a de carry Que não consegue Ficar sozinha Aí é muito tenso E a Tristana Por ser um boné De dar win É muito melhor Que ela seja O maior level do jogo Porque aí Ela pular num boneco Ela level 9 Outro boneco No 11 Meio preocupante Agora ela sendo o 11 Pulando em qualquer boneco Que level mais baixo Que ela Ela vai matar Então ela mid Ela é bem Bem forte Assim Bot funciona Mas acho que É pior É pior Meu problema Meu problema com a Tristana É o mid game Não tem TP aqui Pra proteger Tem TP Mas tá no top Não vai dar não O Chelsea ficou né Ah ele não Procou a âncora Não pegou em nada Nossa Ele errou a âncora Mano Eu acho que ele não Morreria hein Com esse aftershock Ele ia comprar Um tempo legal Eu acho que Podia até dar ruim Vai morrer maluco Que isso mano Lendo rações Morreu pô Porra maluco Tava na cara Até eu vi Que ele ia morrer Ah deixou aqui Pra Tristana Não rouba Chelsea Roubou Meu Deus Ah não ia pegar não É não ia deixar Caraca Mas foi rápido hein mano Quando sou eu Demora uns 20 Segundos velho Pra nascer né Não Quando sou eu Demora 20 segundos Ali pra Pra sair o AQ Foi adulterado Tuca Numeração do Chelsea Foi adulterada É Foi a LG Só um time bem melhor né NNG NG 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 Opa Opa Não O Brand Só o O que vaza Não Correu de novo Esse switch do Brand Vai fazer estrago Nossa O switch do Brand Nossa 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 O que vaza O Brand É o Brand Tá muito forte Veio O Brand Mano Só o ult Do Brand Ali E a comp é boa Mano O problema É essa Gente É gigantesca O Belves O Belves É uma delícia É uma delícia Jogar contra De Brand Velho A delizão Ah não pegou O negócio pegado o Charme Tinha matado O Brand pegou Seis birubiru Mané Seis birubiru Cara Isso é muito impactante Nesse jogo Tá Qualquer killzinha Agora Que eles peguem Na site A torre Vai cair Velho Pô O Chalcy Salvou muito Agora Porque ele Tancou Segurou um monte Não morreu Olha o dano Do Brand Foi só O Brand Esse ultimate Dele Com a galera Junto Agora A Ancora Pegou A torre do bot Toda Caiu É o poder Da stat Que você Tá falando Será Ah É um pouco Da lane Também Tipo Os caras Tão jogando Bem melhor A lane Mas assim Eita Nossa Morreu Ah Morreu Por causa Do Brand Tá pegado Aí maluco Tá Ó Ó o Dudão Que você tava falando Uma porradaria Seis barra dois Olha a diferença de ouro É 700 Nada praticamente Se é o contrário Mano É 3k de gold Isso Que isso Ele mesmo Clicou Nessa parada Eu misclick Mano Eu acho Que ele Eu acho Que foi misclick Não Acho que ele Queria pegar Flank Ali Só que ele Viu o Brand Na hora E deu ruim Né Será Tá dando Spanko Não acho Não Cara Cara Vou te falar Uma coisa Saber o Vete Aí Mano Contra dois A Dekel Uma front line Forte Eu acho Que ela Não faz Muito Justo É Mas acho Que Já caiu O game Não Será Mano Não Acho Que seja Um jogo Difícil Para hereto Ou não Tá Não Se a LNG Conseguir proteger O Gala Eu acho Que tem jogo Mano É Que eu acho Que eles Têm Eu acho Que eles Têm Uma Uma Ferramenta Muito Forte De jogar Front E Eita Pegou o Gala Aí O Gala tem flash Tá bom Tirou flash Da Jinx O Gala Jinx mata ali Eita Mata Olha o Zika Mata Zika morreu Mas o Gala Matou Que isso Que o Weiwei Fez ali Ah Meu Deus Um hitzinho Meu Deus Que bagunça É Acho que saiu Melhor Não sei Mano Não sei Que pra quem Saiu melhor É que gastaram Todo mundo Gastou flash Ali Da LNG Normalmente Quando sair Vem assim Pra mim O time Que tá ganhando Pra ele O time Que tá perdendo Pra ele Melhor E quem tá Perdendo É então Quem tá perdendo É a gente Teoricamente Quem tá perdendo Pra quem Ficou as kills Essa kill Do Do cacete Ficou pro Gala Não Ficou pro Rakan Acho Ficou pro Não Apareceu Apareceu Agora Ele pegou Uma Scout Pegou Alguma Ficou pro Rakan Ficou pro Rakan É e o shutdown Da Jinx Ficou pro Caçante É que assim Eu fico um pouco Preocupado Porque eu acho Que ninguém Mata o Caçante Aqui Tipo É só a Jinx E eu acho Que Esse Caçante Comprando o tempo Com Zelly Tristana E Brand Batendo É muito dano O bom é Que a Kikawa É bem ruim Então vai dar Tempo Pra os dois times Escalarem Ninguém precisa Ficar preocupado Com esse Drake Que não vai mudar Tanto Vai ter muita Tristana Esse é o ponto Que eu acho Que a Tristana É meia boca Nesse ponto Do jogo Agora Depois do primeiro Item ali Tá todo mundo Ficando forte Eu acho Que ela demora O intervalo Do primeiro Pro segundo Terceiro É Com quadro Também Ele vai De Pô Achei Essa Mercury Threads Meio Broxa Não Tristana Ah é que não tem Bota boa Pra Tristana Tipo Bota de ataque speed Não precisa Soltaram Arauto Soltaram Arauto Pressionaram Vai ter um P Aqui ó Põe na torre Falta um daninho Caiu Opa Que isso mano Que isso Morreu o Brand Olha o que instante duro Morreu também Ah Duro não E aí 2x1 E TP Na Tristana Mano Olha a NG Isso é melhor Não A NG Com certeza É melhor Não sim Mas é Tá meio Parece que em várias situações Parece que o jogo tá bom pra rar Igual você falou Mano É duro pros caras botarem 500 gols de Leaf Eu acho que Se a NG Se a NG Ganhar uma fight De matar dois Eles vão botar dois caras na frente Do nada Isso Olha só Essa partezinha aí Foi Dois por um Eles levaram o NG Estão levando o top Já virou o gold Vai derrubar essa torre aí Ah não tem minion O Renekton já virava o gold O Renekton já puxou o bot Já virou o gold Já virou o gold Viu gara Por que que eu falei Que o jogo tava pegado Quando tem um time melhor Nick Diff Cara Tem que olhar com muito cuidado A vantagem inicial Nossa Eu sou hater de Belvedge Até hoje Nossa E ela tem dois itens já Mano Tem até hoje Que pica um Belvedge Ai A Wave Entrou na hora Ali na frente do Vickler Acho que não matava não Tem bota de MR Será que não matava Acho que não O combo da Ari A Ari já todos os skills Na Tristana Acho que dava nem metade Pra HP Que isso do Dom Ela não tinha Rabadon ali não Nossa Agora sim Agora com esse Rabadon Filho Que porra essa Como é que a Tristana Tem um Vampiric Inceptor E a Ari Tem um Rabadon Deve ter pego Bastante chate É A Tristana vai pra Na hora E de segundo É que é uma É que o scout Tem malemolência Cara Se interrubar Malemolência Olha essa palavra Mariana É Olha o Galo ali Se alguém Dá um CC Pro Galo Dá uns passinhos Pro lado Olha a build da Jinx Mata Kraken Static Contra Static Hunan Mano O gold Tá bem Bem parelho Tipo 700 de gold A Jinx Dá tipo Muito mais dano Que a Zery Nesse momento Dá Dá Que a Zery Dá Tem Kraken Zery tem o Hunan Não dá não Não sei não Se pegar reset Talvez Mas acho que Se a fight Estourar Sem dar reset Todo mundo Se todo mundo Próximo A Zery Dá muito dano Caramba Caramba Óbvio Com reset Putin Que você é muito forte Cara Vim que tá animadinha Com reset Ela bota no ombrinho Sai de perto Quando ela pega JBL Aqui já era Quando ela pega JBL Já era Só que a gente tá falando Aqui de todo mundo A área tá gigante Tá já de Minizônias Só que o crocodilo Ali Filho Vegano Jogo de recuperação Crocodilo Ali Tá vegano Vegano Jogo de recuperação Manuzica Mas eu gosto da build De tentar fazer O máximo de dano Possível nesse jogo Mesmo Todo mundo dá squish No outro time também Todo mundo não né Tem uns três squishzão lá Tentar pegar Quem aparecer na frente dele Explodir e morrer Cara Eu não Tipo Muita gente Eu vejo fazendo Por exemplo Taddy Renekton Contra Caçante Aí vai e faz Black Cleaver Pô Não faz sentido Nunca bate no Caçante Na fight Não faz sentido É só que na fight Ele vai bater no AD Carry Tá ligado Ele vai bater no mid Nossa O Hang trolou Ai a Zera A Zera errou ult Tem TP atrás O Galo morre Mano a fight Tá boa aqui Essa fight vai dar Rá Vai Pegaram 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 Deu rá Deu muito rá Isso que a Zera Errou ult Tá Nossa Pô Mas o Galo só Insta morreu Sim Ainda perdeu o flash Nossa Ele deu muito ruim Todo mundo perdeu o flash De novo Nossa Vai cair dois torres mid Ah não Cara Não sei se dá Nem tem que voltar Só o point Tá Só o point Mano Olha a Zera Repara na Zera Ela errou ult Na hora que ela foi da R Acho que o Hakan flechou E mesmo assim Ela rasgou A Jinx no 1v1 Então cara Jogo pegado Pô Que eu tinha falado Não venha não Jogo não acabou ainda não Pode dar RA Tá pegado Esse drag Pra caçante É muito bom É Assim É É É muito bom É o Atom Paneetone Melhor com ele Do que sem ele É o Atom Raro É Então Gala muito troll O Gala tem que ficar vivo Senão a LNG Não ganha a luta Nossa A Zera E fechou Uma Navori A vista Ela tá muito grande Agora Mano Esse ponto Ela dá mais dano Ou O Edicete O que você acha Se pá Dá mais dano Né E quando o Gala Fizer aí O que ele vai fazer agora Pô A LNG Queria brigar Aqui agora Não é doideira Não É A pick-off Assim é ok Né Tem que vazar Só vaza Só vaza Scout Gostaram muito Bom pick-off Pegaram a killzinha Meu mano Chalci aí Tá perdidinho No mapa Toda hora Tomando pick-off Ou eles deixaram Os cara Meado Hein mano Dá Que até Te fazer um Eu não gosto Desses starts Eu não gosto Desses starts De time ruim No baron Nem inventa Nem inventa Nem inventa Nem inventa Tipo assim Quando é a Gend Que toma o pick-off E inicia esse baron Depois Você pô Que já era Aqui do Gend A T1 A T1 Fazendo esse baron Nessa situação Eu fico feliz Caraca A T1 Os caras são muito bons O time ruim Eu falo Pelo amor de Deus Sai Sai que vai dar merda Vai morrer todo mundo Aqui Meu Deus Mano eles não levam A torre do top Eles tem 6 Vastilarvas E Tristana A Tristana ganha Na side aqui Não ganha Impossível não ganhar Bota de MR Dois itens Life Steel Pra trocar dano Pô ele pode pular Na área Que ele não morre Ele vai fazer isso Viple agora Nossa Que isso Scout Não morre E cura tudo Pô mas esse Xambi Scout Foi bonito hein Foi Tirou o ult Eita O Galatão Aí só a torre aí Dudão Pipoquinha Vou ajudar Agora eles Estartam Ares sem ult Estartaram Já volta hein Acho que não Volta tempo não hein Acho que não Volta tempo não Nossa Ele não Ele não deu Rápido velho Nossa O Gala Nossa O Gala Tomou em casa O Gala morrer A R.A. ganha a luta O Rap Cara A R.A. é gigante Nossa O Gala Estava com o Infinity S Já Mas ele não tinha Flecha Ele não passa O Caçante Não, o Cassante só tá vindo reto nele, né? Aí, ó, aí pesa aquelas jogadas iniciais do René que estão lá no top, mané, no início do jogo, que deixou o Cassante forte. É a hora que pesa, mané. Mas eu acho que eles estão protegendo muito pouco ele também, né? Porque se o Cassante não tivesse parrudando, o Galat ia matar dele ali agora. Sim. É que nessa situação é muito ruim porque, tipo, o Cassante, mesmo que ele morra, mesmo que ele morra pra matar a Jinx, ele não mata a Jinx. Só que o Brand, a Tristana e a Zeri matam muito mais rápido o René, que estão a Belvete, do que a Jinx vai matar o Cassante. Então é muito complicado essa fight, assim. Tem que ser pick-off, mano. Tem que ser a Ary jogando muito, o Hakan pegando o flanco. É, eles precisam de pegar, eles têm que pegar a primeira kill no, como que chama, no, 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 no Auschwitz também. Sim. Só que acho que agora não tem mais como não, mano, porque o Brand, o Brand da moto, agora não tem outro. Eita. Morreu, hein, morreu, morreu. Ih, vamos cobrar? Não, vai não. E não levaram o T2-bot, vieram fightar. Aqui é, aqui é a chance da merda, né? Jogo pegado, cara, jogo pegado. Aqui é pedir pra dar merda. Vai parar a alma da R.A. Vai, aqui tem, mano, aqui tem chance de ser. Nossa, bugou o pulinho. Caralho, jogou o Pernicla. Caralho! Ó, a gente tá batendo, mas... Matou a Zé, mas ela morre. Eita! Meu Deus! Pegou o Milão. Ah, ela botou na JBL. Ah, morreu todo mundo. Eita. É esse que vai querer, pra quem que eu gostei desse jogo aí? Caralho, o Galá jogou, hein, mano. O Galá jogou bem, velho. Nossa, ele fechou uma Dominique à vista. Pra quem eu grito esse desse jogo aí, galera? Ei! Se pra R.A. Não, pra LG. Não, pra ninguém. Morreu todo mundo, cara. Olha, eu vou falar pra vocês uma rara... Uma das raras vezes que eu vejo... Nossa, o Vickla tá jogando bem, tá? Vickla jogou bem esse início de fight, mano. E tava bom demais aqui, não? Ó. Tava bom, mas Jinx pegou o resetzinho. Nossa, o Galá jogou muito bem ali, velho. Esse flash dele também foi muito bom. Nossa, esse pulo da Tristana. Tá bom, agora vai ter mais uma fight, mano. Tem que brigar, o dragão tá lá ainda, né? É alma ganhada. Tão sem flash, tão sem flash. É, eu achei essa fight da... Dá muito de boa essa fight pra R.A., velho. Cacete, só dá de novo o Ghost e vai pra... Eita, Jinx tá muito forte, velho. Nossa, Zé... O cara explodindo. Que isso, Tristana? Vickla morreu. Zé, Zé. Mano, o Galá vai ganhar o jogo, velho. Meu Deus do céu. Mano, os caras tão rasgando pra cima do Galá, velho. Que o cacete não foi pra cima dele, tá vendo? Agora é alma, mano. Caraca... Mano, eu tô sentindo que, tipo... Qualquer coisa pode acontecer, mano. É. Porque essa alma não define o jogo, não, eu acho. Não, não. E os caras jogando nesse jeito... Ele tomou o chance-se do caçante. Nossa, mano. O Zika vai jogar ou não, mané? Não tem como, Renekton tá muito fraco. Tem dois itens, cara. O caçante tem quatro, quase. Eu tô contigo, mas não vai fazer nada? Vai só ficar ali pra morrer? Se não vai fazer nada, sai, pô. Vai jogar side, sei lá, maluco. Tá com medo, né? Tem medo de cagar, não come. Exatamente. Eu tava esperando você falar essa, mano. O maluco ficou dançando ali do lado, só olhando, olhando, olhando. E morreu de qualquer jeito, pô. Caraca, mano. Se não vai lutar, vaza. Vai fazer side. Se vira. Eu acho que quando eles pegam a primeira kill no Nautilus ali... O Gala, é. É, a gente fica muito grande. E também, mano, o Gala tá se posicionando bem, com muito range. E aí, todo mundo tá indo nela, tipo, tentando chegar nela e morrendo. Acho que eles não precisam chegar nela. Mata a front line ele rápido. Mata a front line, né? Ele sai, se quiser sair, sai. Se quiser ir pra frente, vai. Mas não fica pulando nela. Essa área não tinha que estar dando mais dano no Caçante também, não? Não sei se ele já fez Criptoflora. Ah, mas é que não. Não fez Rippoari pra matar Caçante, mano. Se ela gastar pulldown no Caçante, tipo, fica todo mundo muito free. Olha onde tá o pessoal da LNG, hein? Sim. Ih, pegaram o Red, ganharam. E, mano, você vê que o time é pior, que, tipo assim, eles tão juntando em cinco. Sendo que eles têm Tristana, que ganha side, e cinco vice-larves. Eles podiam só levar a T2 do top. E eles não conseguem levar. Parouzinho, hein? Pode ser a luta do jogo, hein? Será que o Zika dessa vez vai? O Scout tá na backline, vai tentar aquele flanco. Não pegou ninguém, o Vika tá em cima dele, mandando bala pra cima. Em cima do Scout. Agora o Zika resolveu lutar, usou o Domino e fugiu. É só isso que ele faz. O Reng, lá na frente, o Gala sozinho. O Igor tá batendo. Acho que vai ser o último jogo. O R.A. vem pra atropelar o jogo. GG e Izzy. GG e Izzy, sem fofoca, pô. Venha, não! Caraca, mano. Olha que doideira, mano. A Harry e Atom. Eu vou achar quando foi o jogo. Foi essa semana, eu tenho certeza. Jogou com o Zora, que é outro suporte. E eles pareciam os piores jogadores do mundo. Trocou um suporte. Ganharam da LNG. Que loucura, mano. É, nossa, o Zika arrastou esse jogo também, né? Sim, perdeu o solo, velho. É, cara, não devo nada pra ninguém, não, mano. Esse é o problema. Jogar um, mano. Jogar um, velho. O Gala tentou, né? Mas tava muito difícil, velho. O cacete ficou muito grande, velho. O jogo é jogado, mano. O jogo tava pegado. Eu acho que o jogo tava pegado, pô. Mas não deu. Aquele início... Aquele início do Zika foi muito complicado, cara. Deixou o Kusant muito forte. O Zika fez nada nesse jogo.